Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco. Até aqui as muitas misericórdias do Papai têm se renovado sobre a mim e sobre a tua vida. E até aqui, sim, o Senhor tem nos ajudado. E se não fosse a mão poderosíssima do nosso Deus, nem aqui nós estaríamos. E olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor e dizer que o impossível será realizado. Você sabia que Deus já agendou, sabe? Sabe, no caderno do Senhor já está agendado o dia da realização desse impossível. Que talvez você, por vezes, pensa, será que não é melhor desistir? Será que não é melhor parar de acreditar nisso? Será que não é melhor abrir mão desse negócio? Papai está dizendo para você, ei, você vai realizar o impossível. Você crê nessa palavra? Toma posse? Recebe? Então já declara aí nos comentários. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Recebe aí em nome do Senhor Jesus. Olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Moisés, ele vai voltar para a terra do Egito e ele vai voltar com uma ordem de Deus. De libertação para o seu povo. Mas a Bíblia também vai nos falar que quando Moisés se pronuncia a respeito do que Deus iria fazer, através da vida dele naquele lugar, o povo resiste. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Por vezes, vai ter alguém resistindo a algo que Deus falou ao teu coração. Porque vai pensar assim, é impossível. Ou seja, quando Moisés volta para a terra do Egito, reúne o povo e anuncia, olha, vai ter libertação. A gente vai sair dessa terra. Nós seremos um povo livre. Ei, eu tenho certeza que haviam pessoas naquele lugar que estavam, que estavam pensando, não é possível. Até porque fazia mais de 400 anos que o povo era escravo. Você está tendo ideia do que é isso? Mais de 400 anos na terra do Egito. Tinha gente que não sabia nem, não conhecia outra realidade. Tem gente que não acredita na tua promessa porque não conhece outra realidade, além da que ela já tem. Tem gente que não acredita nos teus sonhos, porque não consegue enxergar outra realidade além do que ela já enxerga. E deixa eu te contar aqui uma coisa. E nessa hora nós vamos ser pressionados a desistir. Por quê? Porque alguém vai chegar com muita, sabe, com muita, com muita propriedade. Com argumentos plausíveis, sabe? E vai dizer pra você, isso é impossível de ser realizado. E vai te explicar por quê. E vai ter lógica. E vai fazer sentido. E nesse momento você vai olhar e vai dizer assim, mas tá certo. Depois de 400 anos na terra do Egito, agora ser um povo livre não faz sentido. Mas deixa eu te lembrar aqui de uma coisa. Quem te falou não mente. Papai tá dizendo assim pra você. Ei, se alguém não tá enxergando outra realidade, não se prenda à visão dessa pessoa. Se alguém não acredita no cumprimento da promessa, não se limite por causa desta pessoa. Papai tá falando pra pessoas aqui nesta hora. Ei, eu prometi, eu falei, eu vou realizar. O impossível será realizado e será realizado através da tua vida. Você tá entendendo o que papai tá falando aqui pra você? Era através da vida de Moisés. Mas Natália, Moisés era uma pessoa muito capacitada pra isso. Você tem certeza? Porque a Bíblia vai dizer que a última vez que ele esteve na terra do Egito, antes de voltar como libertador de Israel, ele tinha sido um homem fugitivo. Porque havia matado alguém. Você tá entendendo? Quando ele retorna, ele retorna com Arão falando por ele, porque ele disse pra Deus que não poderia falar, porque ele não saberia. A língua era pesada demais. Então, pensando bem, Moisés não era a pessoa mais capacitada daquela época não, queridos. Nem tinha o melhor currículo da época não, tá? Às vezes a gente tá dizendo assim, Ah, mas pra fulano, pra Beltrano, é capacitado pra mim? Não. Essa promessa, esse sonho, esse milagre, essa realização desse impossível, não vai acontecer na minha vida porque eu não tenho essa capacidade toda. E você pensa que Moisés tinha? Não, Moisés tinha só uma coisa. A graça de Deus. Às vezes a gente só tem a graça de Deus. A gente não tem um passado bonito. A gente não tem as maiores e melhores habilidades, sabe? Da nossa geração. Às vezes a gente não é a pessoa mais estruturada da história. Às vezes a gente não tem, sabe? As melhores condições. Não. Às vezes a gente só tem a graça de Deus pra andar, pra contar, sabe? Pra entender que é conosco. A gente só tem a graça de Deus. E sabe o que eu acho lindo? Deus faz questão de nos mostrar que a graça dEle nos basta. Por quê? Porque, olha só, talvez você não seja a pessoa mais influente da tua geração. Mas Deus abre portas pra você que se não fosse a mão de Deus, você jamais entraria. Mas Deus te faz questão de colocar lá. Deus te traz condição de fazer coisas que se fosse pela tua conta bancária, você jamais faria. Mas Deus providencia e concretiza na tua vida mostrando o que é Ele que faz na tua história. Sabe o que é isso? É a graça de Deus, queridos. E a Bíblia nos diz que um dia o Senhor falou pro seu filho e disse, a minha graça te basta. Às vezes a gente tá lá dizendo, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu queria mais amigo, eu queria mais influência, eu queria mais dinheiro, eu queria mais... Não é? Porque a gente acha que tendo isso, a gente vai realizar o impossível e Deus tá dizendo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Declara aí, eu tenho a graça de Deus. Declara, vai. Pro inferno entender que essa ele já perdeu. Eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a graça de Deus. Deus trouxe gente até aqui pra dizer, você tem a minha graça e a minha graça te basta. É, te prepara, porque olha só, pela graça de Deus você vai ver o impossível sendo realizado. Eu não sei o que você precisa ver sendo acrescentado. Se é dinheiro, se é influência, se é amigo, se é ajuda, se é possibilidade, se é condição, se é capacidade, se é habilidade. Eu não sei, mas a graça de Deus te basta, porque a graça de Deus acrescenta na tua vida aquilo que te falta. Você tá entendendo? Se é pra você, declara, é pra mim essa palavra. É pra mim esta palavra. É pra mim esta palavra. Deus está falando com gente aqui agora. Não desiste, o impossível será realizado. Moisés vai pra aquele lugar, pra fazer o que parecia impossível. E ele faz, queridos. Porque Deus tá na frente. Sabe por que você vai realizar esse impossível? Sabe por que você vai fazer esse sobrenatural acontecer? Não é porque você é o mais bonito, o mais hábil, o mais capacitado, o mais inteligente, o mais influente. Não. Até porque tem gente bem mais do que você. Não tem? Vamos ser bem realistas. Graças a Deus. Sempre tem alguém bem mais do que nós. Né? Pra gente não achar que tá, ó... É. Não é? Pois é. Olha só. Sempre tem alguém bem mais do que nós. E não é porque nós somos o mais. É porque ele é maior. E Deus vai fazer na tua vida porque ele tá na frente. A graça dele está na tua vida. Te prepara pra realizar o impossível. Você crê, toma posse, recebe. Entende que Deus, ele fala contigo. Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí teu pedido. Coloca tua petição, teu pedido de oração. E como eu peço sempre pra vocês, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém, tá, querido? Seja canal de bênção na vida de quem precisa, tá bom? Deixa Deus te usar. Deixa eu orar com você. Você ora daí, eu oro daqui. Juntos, nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, eu quero apresentar cada um que aqui está. Quero apresentar cada casa, família, cada lar, cada pessoa. Quero declarar vitória. Quero declarar milagre. Quero declarar, meu Deus, que ela não vai desistir. Não importa quem desacredita, não importa quem não tem a visão, não importa. A graça do Senhor é com ela, é com ele e ele vai avançar. E ela vai adiante, vai realizar o impossível neste lugar. Eu declaro sobre você a realização do impossível. Eu declaro sobre você esse milagre concretizado. Eu declaro sobre você esse sonho realizado. Em nome do Senhor Jesus, você, cretou uma posse, recebe e entende que Deus é aquele que fala contigo nessa hora. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Deixa a curtida, compartilha com alguém, tá? Não é inscrito no YouTube, Natália Leandro ainda. Se inscreva agora. Já é inscrito. Convida mais um que juntos nós somos mais fortes, tá? E olha só, gente, pra quem não quer perder a notificação, não deixa de se inscrever no canal do Telegram, que o link tá aqui embaixo. Tá bom? Como eu falei pra vocês, o Wesley sempre envia as notificações do que é mais importante pra que você não perca. Por quê? Porque as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais, eles não mandam notificação pra todo mundo. Você já sabe disso, né? Então, não quer perder, vai lá no canal do Telegram, que a gente notifica por lá, tá bom? E, meninas que não conhecem a minha loja, loja Natália Leandro, minha loja virtual, o link também tá na descrição do vídeo. Vai lá, escolhe teu pacotinho de amor que enviamos pra todo o Brasil. Beijo grande no coração, te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém? Beijo grande no coração, te amo em Cristo. 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 Obrigado.